Olá, meus naticos! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de resenha e uma resenha para os nossos cabelos. Uma receitinha que promete deixar o seu cabelo com aquele liso, maravilhoso e aquele brilho sensacional. Quer aprender? Então, meus amores, vem comigo! Bom, meus amores, vocês vão precisar de 3 colheres de arroz. O arroz é rico em vitaminas A, B1, B2, B3, B6, E, antioxidantes e aminoácidos que fortalecem o cabelo, dá raiz às pontas, recuperam, encorpam os fios, alinham, eliminam o fio e dão muito brilho aos cabelos. Além disso, trata pontas duplas e deixa o seu cabelo bem brilhoso e bem alinhadinho aí. Em uma panela, eu vou levar o arroz para cozinhar com 2 xícaras de água, deixando ele bem cozido e quando ele estiver quase sequinho, a gente desliga o fogo e bate. Vamos também utilizar 2 colheres do amido de milho. Ela reduz o volume, ajuda no alinhamento dos fios, tirando o ressecamento e deixando o cabelo mais alinhado. E vamos também usar 100ml do leite de coco. O leite de coco é maravilhoso para o cabelo, além de também deixar o cabelo bem alinhado e bem brilhoso. Já o vinagre de maçã, vamos usar 4 colheres, que ajuda a selar a cutícula dos cabelos, deixando ele mais... Com o seu arroz já cozido, tá? Vamos despejar tudo no liquidificador e bater com os ingredientes. Bater bem até ficar uma mistura bem homogênea, tá? Então vamos lá bater os nossos ingredientes. Bom, meninas, eu estou mostrando como é que está o meu cabelo. Eu tinha mais ou menos uns 15 dias que eu fiz um Botox e eu sempre gosto de fazer esta hidratação porque ela ajuda a manter o alisamento do meu cabelo, tá? Funciona bastante para quem usa progressivo aí. Então com os cabelos sujos, eu vou passar a misturinha em todo o cabelo, da raiz às pontas. O cabelo vai ficar um pouco duro, um pouco rígido, mas não se preocupe, tá? Que dá super certo no final. Música Bom, meninas, eu coloquei um saco em uma touca de isopor, tá? E vou deixar agir por duas horas. Você pode deixar por uma ou por duas até quatro horas, tá? Vou lavar, condicionar e finalizar. Seis horas e meia depois. Música Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Vamos lá falar dessa nossa progressiva caseira com arroz, amido de milho, vinagre de maçã e leite de coco. Gente, o que é esta progressiva? Não, eu estou besta, eu estou apaixonada. Olha o cabelo como tá. Vocês viram aí? Eu tirando o cabelo da touca pra vocês. Olha esse cabelo. Gente, Amei, principalmente o brilho, a leveza que deu nos fios, tá? Vamos lá conversar um pouquinho sobre essa misturinha que eu fiz no cabelo e que tá me ajudando aí a deixar o cabelo mais alinhado, mais alisado. Assim, eu não fico preocupada de que minha raiz tá alta, de que eu preciso da progressiva no cabelo, sabe? E a gente evita também tá atascando muita química depois que a gente recupera os fios. E como evitamos, tá bom? Gente, vocês viram no começo aí que eu coloquei o arroz pra cozinhar, né? Deixei um pouquinho de água e bati no liquidificador. Esses pedacinhos que ficam no cabelo, que é horrível na hora que você tá passando e ainda com a participação de floc, porque floc é gaiata, é... sai no banho, tá? Tranquilamente. Então, eu passei no meu cabelo. Eu deixei essa misturinha no meu cabelo por duas horas. Sim, deixei por duas horas. Mas você pode deixar por uma hora, eu deixar até quatro horas de relógio. Se você estiver com muita pressa, deixa uns 40 minutos, certo? Mas se você puder fazer com calma e deixar no cabelo por mais tempo, o resultado é melhor ainda, tá? Vai por mim. Eu fiz ela com... Eu fiz umas quatro vezes pra testar realmente o resultado. E o melhor resultado que eu achei foi deixando no cabelo por duas horas, certo? Eu fiz com 40 minutos, não tive tanto resultado assim. Eu fiz com uma hora, mas com duas horas foi a que eu tive mais resultado. É difícil de tirar essa mistura do cabelo? Sim. É um pouco difícil de tirar, sim, do cabelo, tá? Você passa com o cabelo sujo, foi o que eu fiz. E na hora de retirar, eu peguei um shampoo bem cremoso para não... É porque eu fiquei com medo mesmo de tirar o efeito que ela deixou no cabelo. O cabelo fica super pesado e duro. Claro, né? Junta a goma do arroz, mas o amido de milho tem de que realmente o cabelo endurecer. Ficou realmente pesado. Mas aí com calma, no banho, você vai tirando aos poucos. Se você achar que o seu cabelo tá bastante pesado e que ele ficou com um aspecto meio grosseiro, meio ressecado, sabe? Meio duro. Vocês pegam hidratação de chuveiro que vocês têm no seu banheiro de um minuto, de três minutos. Passa no cabelo, deixa agir por três minutinhos e enxágua. Não tem problema nenhum. Foi isso que eu fiz, tá? Como eu deixei duas horas nos fios e eu achei que o cabelo ficou um pouco pesado, eu peguei a hidratação que eu tenho aqui de três minutos, que eu deixo ela já no banho, tá? Quando eu quero fazer hidratação rápida. Passei no cabelo, em todo o cabelo, deixei agir por um minutinho e enxaguei em seguida e condicionei. Eu finalizei o meu cabelo com uma escova rotativa, mas não precisa, gente. O cabelo fica super alinhadinho. Até se você colocar só na touca, ele vai dar o efeito liso sim. Lembrando que não é uma química. É uma progressiva caseira que quanto mais você fizer, ela vai deixando o seu cabelo mais alinhado, dando um efeito liso, tá? Não é uma coisa que você vai passar no cabelo hoje e alisar hoje. Não é assim que funciona. Como o meu cabelo é quimicamente tratado, eu dou progressivo, eu dou botox, ele já vem sendo alisado. Então, o resultado que eu tenho é de imediato. Ela vai ajudar a alisar os meus fios, vai dar aquele efeito liso. Mas um cabelo cacheado, essa hidratação vai fazer o quê? Soltar mais os cachos. Mais os cachos. Eita! Um cabelo mais crespo, mais resistente, possa não ser que dê um efeito que você espera, um efeito liso. Pode dar outro efeito. Então, não crie muita expectativa. Ah, alisou o cabelo dela, vai alisar o meu. Não é bem assim, tá? Cada cabelo é cada cabelo. Cabelos quimicamente tratados e alisados, é mais fácil, sim, de você obter aí o alisamento. Tá bom? Mas essa dica é maravilhosa. O resultado que vocês têm nos fios, além da hidratação que dá no cabelo, é simplesmente sensacional. Essa quantidade que eu fiz, deu para o meu cabelo todo. Mas se o seu cabelo for curto e não for assim, tão cheio como o meu, se o seu cabelo for comprido e não for tão cheio, é só você diminuir a quantidade dos ingredientes, que não tem erro. Não guardem sobras, certo? Fez hoje, usou hoje, tá bom? Não guardem sobras. Se vocês quiserem finalizar com escova e chapinha, pode sim e facilita bastante na escovação e na prancha. Como facilita? O cabelo fica bem maleável. Na hora que você vai enxaguar, você toma aquele susto, pensando que não vai dar certo, tá? Mas no final, tá tudo certo. Tem um cabelo assim, ó, sedoso, brilhoso, bem soltinho. Quem é que não quer, né? Olha isso. Olha, eu simplesmente me apaixonei por essa progressiva. Aqui eu sequei com a escova rotativa e fiz a touca. E eu tirei a touca pra gravar pra vocês. E olha. Olha esse brilho. Olha o brilho que essa progressiva deixa no cabelo. Maravilhoso. Isso aqui pra você manter o seu alisamento, dar progressiva, baixar a raiz, diminuir volume, essa receitinha caseira é a ideal pra vocês. Então eu quero saber de vocês aqui nos comentários, se você já fez essa misturinha, se você fez, o que você achou. E se você for fazer, deixa aqui, tá? O seu comentário também, o que você achou. Lembrando que é uma hidratação caseira que promete um alisamento falso, tá? Ele dá aquele efeito liso que, claro, na próxima lavagem vai sair. Mas quanto mais você fizer, mais o cabelo vai ficar mais alinhado e vai fazer o seu alisamento durar mais, tá? Vai ajudar a diminuir bastante o volume, hidratar seus fios e deixar o cabelo lindo e maravilhoso e bem cuidado, tá bom? Pode fazer, quem tem cabelo colorido, quem tem cabelo platinado, quem usa ENE, quem usa tio glicolado, qualquer tipo de química, pode fazer que não tenha aí perigo nenhum. Tá certo? Mais uma diquinha pra vocês, tá? De uma mega nutrição, certo? Maravilhosamente aqui, essa progressiva caseira pra vocês. Se você gostou, dê like, compartilha o vídeo, ativa o sininho pra que o YouTube lhe avise que tem vídeo ali toda semana, tá? Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau! Tchau!